Amor E nada mais é o que lá no fundo vale mais Me diz o que te falta amor Me diz dona do meu amor Me diz que se preciso me faço um mil Pra multiplicar o amor em mim Por você Amor E nada mais coração inteiro O melhor de mim Amor E nada mais é o que lá no fundo Vale mais Me diz o que te faz amor Feliz que eu vou buscar amor Me diz que se preciso vou até o fim Do infinito amor em mim Por você E se o dia te faltar amor Nesse dia Choram por mim Pois meu coração parou de bater Amor Amor E nada mais é o que lá no fundo vale mais Me diz Me diz o que te falta amor Me diz dona do meu amor Me diz que se preciso me faço um mil Pra multiplicar o amor Pra multiplicar o amor E nada mais é o que lá no fundo vale mais